Então, ainda estamos aqui no Shopping Belvedere e voltamos agora à noite para mostrar mais opções para vocês. Estivemos aqui durante o dia. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Bruno aqui é o proprietário da Fajardo. Fajardo, quem não conhece a Fajardo, né? Em todo lugar é um sucesso. E aqui não é diferente. Aqui no Shopping Belvedere, inclusive, se eu não me engano, deve ser... Inclusive, se eu não me engano, deve ser boa. A mais completa, porque até almoço agora tem. Vamos falar tudo. Você consegue tudo que vocês estão oferecendo. Sim, vamos lá. É bastante coisa. A gente serve almoço nos finais de semana e no feriado. Nos feriados, a gente tem pizza à noite, lanches artesanais. Abrindo parênteses, pizza tem uma promoção até legal, né? Sim, na quarta e no domingo, né? Na quarta a gente tem 35% de desconto e no domingo a gente tem promoção na segunda pizza, né? Mais para a família, que sai domingo para jantar e tal. A gente tem uma promoção bacana. Legal. E aí, continuando onde eu te interrompi, vamos falar do hambúrguer artesanal, cara. O que está na moda agora? É a coisa boa do momento? É o hambúrguer artesanal? Eu sou fã. Sim, sim. A gente está com o hambúrguer artesanal tem uns meses. 100% feito por nós. A gente compra a carne de primeira, não vai nenhum conservante, a gente tempera o hambúrguer na hora. Então, ele é 100% artesanal, muito bom, bem diferenciado como tudo nosso. E uma coisa que eu quero saber, não só eu, mas como todo mundo que gosta da Fajardo, que é uma das melhores, se não a melhor padaria aqui da região, é se tem entrega, se tem delivery, se está entregando. Porque da última vez não tinha. Não, não, da última vez não tinha. Aí, como eu prometi da última vez, a gente começou com a entrega aí tem um mês e meio, mais ou menos, está dando super certo. Então, a gente está entregando na cidade inteira, né, e todos os produtos nossos. Todos os produtos do cardápio, a gente entrega os lanches, as pizzas, as carnes. Cidade inteira? Cidade toda. Fechou. Enquanto a gente estava conversando, ficou aparecendo aqui, ó, a Fajardo. Tem o telefone, inclusive, da entrega, ou tem algum novo. São aqueles mesmos, né? Ok, então está aparecendo aqui, ó, telefone para vocês. Só ligar que agora você tem a Fajardo na sua casa, no conforto da sua casa. Brunão, até a próxima. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Obrigado.